Eu gostaria de te agradecer, eu entendo que a nossa disciplina é uma disciplina dialógica e que não cabe a vocês mudarem a minha opinião e nem cabe a mim mudar a minha opinião de vocês. Então nós estamos analisando fatos a partir de várias óticas. É por isso que vocês são livres no dia da prova para se manifestarem da maneira que vocês acharem conveniente. Só precisa ter argumento a partir da análise sobre a semiótica, esse ponto que nós abordamos. Mas aqui não existem verdades absolutas, nem certezas absolutas. São momentos, porque nós somos seres sociais. E sociáveis. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por esse momento de carinho. Eu sei que, assim como eu, vocês não levam para a questão pessoal, eu vejo o papel aqui, enquanto ministrante da disciplina. Trabalhar várias análises. E eu sou extremamente envergonhada, eu sou vergonhosa quando se trata de aniversário, de qualquer tipo de homenagem para mim. Eu fico meio, eu fico mesmo, eu travo um pouquinho. Não é que eu não gosto dessas manifestações, eu gosto. Mas é porque eu travo mesmo. Mas é porque eu travo mesmo.